Com Darcy Ribeiro e Leoriel Brizola, eu aprendi o conceito de escola de turma integral, o CIEP, onde a criança tem assistência médica, odontológica, além da alimentação e do estudo qualificado. A escola pública de qualidade. E é isso que dá igualdade de oportunidades para brasileiras e brasileiros. Imagine o que seria o nosso país se essas escolas estivessem em todo o Brasil. Nós queremos trazer, sob o comando do Edgar Preto, a escola de turma integral para o Rio Grande do Sul em larga escala. E é o que faremos. E é o que faremos.